Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer o teste da câmera do iPhone Pro Max 11 Ou melhor, 11 Pro Max, acho que é melhor falar assim Vamos ver se essa câmera é o bicho mesmo, porque o celular é o bicho Cara, antes de mais nada, já sabe, se gostar desse vídeo aqui Já deixa sua curtida que me ajuda demais a fazer mais vídeos E o YouTube entende que esse vídeo é bom e vai recomendar para mais pessoas Bora para o vídeo Estamos aqui hoje para fazer o teste da câmera do iPhone 11 Pro Max Você consegue trocar entre as três câmeras dele no decorrer do vídeo Muda agora para mim na câmera normal do smartphone, aquela principal Você pode ver a qualidade dela também Gente, parando rapidinho, olha que legal Presta atenção no áudio, quando muda as câmeras Se está na grande angular, o som é mais aberto, ele capta mais o ambiente Quando ele muda para principal, o som já fecha, já fica um pouco mais focado em quem está falando Desta forma, acaba que capta bem menos o som do ambiente Fica bem mais focado naquilo que está sendo captado pela câmera E quando é na telephoto, então, isso se acentua ainda mais O ambiente fica bem menos no áudio e fica muito mais centralizado naquilo que é o foco da câmera A questão da nitidez E eu vou estar movimentando aqui para a gente ver como ela vai tratar a luz do fundo Se vai manter meu rosto bem iluminado Coloca agora na telephoto, por favor Ver como ele está se mantendo Se está mantendo ok Eu vou avaliar isso depois que eu estiver no computador analisando Agora muda para a grande angular novamente Pode ver que o campo de visão dela é muito grande Eu devo ter até sumido E agora vou rapidinho, gente Uma enquete para vocês Essa calça rasgada Vocês acham que eu comprei ela assim Ou que eu bebi um pouquinho e caí, Di? E corresponde no comentário para mim Se eu caí ou se eu comprei assim Mas voltando para o vídeo aqui Coloca na principal de novo Vamos avaliar agora a questão do HDR Para ver se vai funcionar legal O HDR nada mais é que tentar manter o meu rosto iluminado Com o fundo que está muito iluminado Então manter a informação dos dois Vou tentar fazer isso aqui mais ou menos Deixa eu sair do sol para ver Aí a gente vai analisando junto Porque eu só vou conseguir ver essas imagens Na hora que eu colocar no computador Mas pelas coisas que eu vi Testando esse smartphone um pouquinho Parece aqui Não dá nem para falar Vou ser sincero É caro, é caro A gente sabe que é caro Nem todo mundo tem condição de ter esse smartphone Eu não tenho Estou com ele emprestado Mas vale Não sei Nessa faixa de preço pode ter um celular melhor até para fotos Mas para a proposta desse smartphone Que é principalmente para blogueiras aí famosas Youtubers e tal Que tem esse smartphone Ou pessoas que trabalham com ele É, vale muito a pena Porque a câmera Acho que ainda foi a melhor câmera de iPhone Que eu já testei até hoje Então continua mudando entre as câmeras aí Só para a gente ver como elas vão funcionar Pessoal, então vamos avaliar novamente o HDR agora Tentando deixar aí um pouquinho mais claro Que nas imagens anteriores E vamos ver se ficou informação aí no céu ainda Se as nuvens ainda estão dando para enxergar Vamos lembrar que por mais que seja um smartphone topo de linha O sensor de celulares na câmera do celular O sensor ainda é pequeno Então a quantidade de luz que vai entrar nesse smartphone Não vai ser tão grande quanto, por exemplo, uma câmera profissional Mas por via software e tal Ele consegue fazer um HDR muito bem feito E a gente vai avaliar junto como é o HDR desse iPhone Galera, no vídeo eu já achei muito nítido as imagens e tal Mas nas fotos esse celular se destaca muito O modo retrato dele é absurdamente bom E uma coisa que eu gostei muito nesse modo retrato É que dá para utilizar mais de uma câmera Então você pode acabar fazendo um zoom no modo retrato Você pode, por exemplo, usar a grande angular no modo retrato E usar também a câmera principal Dessa forma eu consegui fazer até selfie sozinho Usando a câmera traseira Fazendo no modo retrato e eu mesmo segurando para tirar foto Não tem aquele negócio de distância da pessoa Assim, igual no XR tem Você tem uma distância certa para estar da pessoa Assim, para poder fazer o modo retrato E lembrando, ele também vai fazer modo retrato de objeto Porque ele tem várias câmeras fazendo isso Não é apenas um software fazendo esse modo retrato Nas fotos você também pode analisar aí A distância relativa entre as três câmeras Por exemplo, a grande angular nesse caso Depois vai para a câmera principal Tem essa distância Depois vai para a câmera telefoto Já fica bem mais próximo Então é um celular bem versátil Você pode tirar fotos da forma que você quiser Não tem aquela necessidade de ficar indo para trás Por exemplo, para tirar alguma foto O modo retrato, como eu falei, faz também de objetos Estou aí fazendo do celular na mão Mas nem tudo são flores Até um celular desse comete alguns erros Você pode ver aí que na parte de baixo O smartphone ficou um pouco desfocado Isso que eu estava falando do modo retrato Eu mesmo segurando o smartphone consigo fazer o modo retrato Utilizando a câmera grande angular E o recorte dessa câmera aí no modo retrato Foi bem interessante, eu gostei bastante Galera, agora vamos fazer o teste Da estabilização das três câmeras do iPhone Pro Max Primeiramente com a câmera principal Depois a grande angular E depois a telephoto Eu vou andando para trás E a minha câmera profissional Que vai dando uns passinhos para frente A gente vai ver se ele mantém bem Vamos lá A estabilização é feita óticamente Então espero que a gente não morra aqui Com os carros passando Mas está tudo bem Parou, parou Eu acredito que a estabilização desse smartphone Vai ser uma das melhores do mercado Muda agora para mim na grande angular Tá ok? Então vamos para trás novamente Ver como vai funcionar Eu acho que na grande angular Pode ser que seja até melhor do que na normal Porque quanto mais zoom Mais difícil é de manter as coisas estabilizadas Agora por favor coloca na telephoto Deixa eu ver se não está acabando a rua Está na telephoto? Agora vamos Andando para trás novamente E ver como ela funciona Pode andar mais Agora volta para mim na principal E agora anda sem preocupar Se você está estabilizado ou não Como se você estivesse andando na rua Mais rápido Sem preocupação E vai mudando entre as câmeras Coloca na grande angular Continua andando Agora põe na telephoto por favor Continua andando Pela pouca experiência que eu tive com esse smartphone Eu acho que não tremeu nada Pessoal, agora aquele teste da câmera frontal E só lembrando a informação aqui Essa câmera frontal também faz 4K 60 quadros por segundo E a câmera traseira também faz 4K 60 quadros por segundo Mas como eu precisava desses arquivos um pouco mais leves Para passar para o meu computador depois Porque eu estou com esse celular emprestado por pouco tempo Eu gravei todos em HD Full HD no caso Em 60 frames Vamos avaliar aqui o HDR da câmera frontal Certamente vai ser bem pior do que o HDR da câmera traseira Uma coisa que eu não curti nesse celular E isso acontece também lá no Onze Que eu vejo muitos stories de algumas pessoas Que acontece isso Se você não clicar no seu rosto às vezes Acaba que a exposição da foto No caso, ou o vídeo Acaba ficando um pouco estourada Você pode ver na foto aí Que a minha blusa está bastante estourada o branco No cantinho aqui do meu rosto também está estourado Então os highlights da foto ou do vídeo Acaba sendo estourado demais Isso eu não curti Fazendo o teste da câmera de selfie É legal que eu consiga também Estar assistindo com vocês O que está rolando na câmera Você pode ver que o céu já perdeu bastante informação O HDR tenta Olha, forçando aqui Ele ainda tenta manter Umas informações do céu Mesmo escurecendo um pouco Eu estou meio que clicando aqui no meu rosto Para ver se ele consegue equilibrar melhor As cores E vou movimentar para ver como ele faz Olha, ele manda bem Nesse caso aqui o HDR foi bem top Vamos dizer assim Que é um HDR bem superior Por exemplo Ao meu XR Mas também Você está pagando Praticamente dois iPhone XR Aí Fica a seu critério Você pode ver Que tem momentos Que ele tenta deixar o bem mais claro Que realmente vai perder Bastante informação Não tem como Mas quando eu estou Mais ou menos Um pouquinho mais escuro Vou achar o ponto aqui Tipo agora Ele consegue deixar o HDR Aí do céu Muito bom Até hoje Na câmera frontal Tirando do Zenfone 6 Que tem uma câmera traseira Na frente Foi a melhor selfie Que eu já testei até hoje Agora ainda Na câmera de selfie Vou dar uma volta aqui Vamos testar A questão da estabilização Estou andando normalmente Para você aí Que faz muitos stores Até stores andando É muito importante Que a estabilização Seja muito boa Então se você é uma blogueira E está procurando Um iPhone 11 Pro Max Tenho certeza Que ele vai servir Muito bem para você Principalmente Se você tiver uns patrocínios aí Vai ser facinho você ter um Enfim Para Instagram Eu acho que é o smartphone Do momento ainda Por mais que está saindo O iPhone 12 logo Eu acho que Essa ainda é uma ótima pedida Para você que trabalha com isso Mas se você não trabalha Os outros iPhones Realmente vai fazer Um bom serviço também Galera Então este foi o vídeo Do iPhone 11 Pro Max E já sabe Deixe aquela sua inscrição aqui E aquele joinha Que vai me ajudar muito A trazer mais conteúdos Aqui nesse canal Tchau